Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece. A gente vai até explicar sobre segurança, que a gente trabalha em cima da segurança e sigilo também. Então eu posso buscar... Se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar isso. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção. Estamos com dois anos e meio do início do nosso governo, sem uma mácula sequer sobre corrupção. Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece muitas vezes. A gente vai até explicar sobre segurança, que a gente trabalha em cima da segurança e sigilo também. Então eu posso buscar... Se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar isso. Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, mas ministério com 300 mil funcionários. No Pendral, eu estava falando tudo isso. Aquele morir são pessoas honestas. Eu estava falando tudo isso. No Pendral, eu estava falando tudo isso, meu presidente. No Pendral, eu estava falando tudo isso. Obrigado.